Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Air. Bom, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, eu estou cheia de caixas, é vídeo de recebidos. Mas é um recebido diferente. Esse recebidos não é meu. É da minha sobrinha que tá pra chegar, Carolina, né? Como vocês viram aí quem me acompanha, a minha irmã está gravidinha. Eu fiz um vídeo aí que eu ia ser mamãe, mas porque eu fui convidada para ser madrinha da Carolina. Então, eu comprei uns presentinhos pra ela. Então, esse recebido é pra ela, tá? E o novo vai aqui me ajudar a abrir as caixas. Eu não me aguentei e abri essa. Eu não consegui esperar, mas as outras eu não abri ainda, tá bom? Todas essas coisinhas aqui eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link do vendedor aí, tá bom? Pra quem se interessar em comprar, que às vezes sai muito mais em conta do que você comprar na loja, né? E, ó, é cômodo. Você vai lá, escolhe, chega na tua casa, não tem que estar saindo, pegar fila, nada. Eu acho que é verdade. Muito caro. Então, aqui nessa caixa tem roupinha de bebê. Veio 21 a pé. Essa daqui eu separei porque, como bem, eu também tá chegando um outro bebezinho que eu já comprei, assim, um kitzinho pra Carolina e um kitzinho pra Júlia, que é a filha do Zé Maria, que eu também vou ser madrinha. Então, eu já separei aqui pra não misturar os presentinhos delas. Então, vamos começar. Ah, lembrando, esse daqui não é da Carolina. Lembriu, você viu? É do novo. Chega pertinho lá pra eles verem. Esse aqui é um travesseirinho, ó, que ele ganhou da avó, tá vendo? Vira, é, vira travesseiro, né? E eles dormem com ele, é. É, veio um bocadinho. Eu sou carente e gostei do meu braço. Aí, ó. Eu queria pra mim, porque é rosa. Ele não gosta de rosa. Gosto assim. Nas quartas, eles vão nos rosa. É. Cadê a chupetinha sua? Já guardou. Já guardou? Ah, ele tava com a chupetinha. Era a chupetinha dele mesmo, quando ele era pequeno. Bom, então vamos lá. Gente, eu tô muito animada com a chegada da Carolina. Vocês não fazem ideia. Gói dela de mazaré, viu? Eu acho que eu vou roubar pra mim, hein? Olha, gente. Olha que coisinha mais fofa. Tá vendo? Eu vou aproximar vocês mais aqui, senão vocês não vão conseguir. Só um segundinho. Pensei que você já foi desse tamanho. Aqui, ó. Olha só que bonito de desenho. Minusco. Eu peguei dois tamanhos. Peguei P e N. Pode escolher? É. Pode escolher na hora da compra. Às vezes o bebê já nasce grande, né? Ó. Olha só, gente. Coisinha mais linda. Ai, não vejo a hora dela tá aqui dentro. Olha. Ai. Coisinha lindadinha. Mostra aí no vosso. Olha, gente. Esse não tem manguinha, tá vendo? Esse cachorrinho. Cheiro é bom. Ai, é uma delícia, né? Imagina a hora que tiver o cheirinho da cara. Olha esse aqui de unicórnio. Que coisa é mais fofa. Tô apaixonada. Não sei nem qual é mais por mim. Em calça de bebê é tudo igual. Não é por quê? Ó, essa daqui não tem o pezinho, tá vendo? Essa aí tem. Essa não. Tá vendo? O que eu falo é tudo igual, só muda a cor. E tem esse daqui, ó. De corujinha. Olha que coisinha mais fofa da tia. Ó. Tá vendo? Eu toco. Esse aqui é o de quê? Eu toco. E essa calça aqui é normalzinha, igual as outras, como diz o Noah. Então, essas peças são da Carolina, né? Logo, logo. Eu vou ter que arrumar, porque minha irmã vai vir buscar e eu já paro. Vai pegar. Não, eu vou arrumar ainda, gente. Calma. Eu vou arrumando, eu vou olhar a roupa. Bom, essa daqui é a da Júlia, que é a bebê de Zé Maria que tá chegando. Ó. Vem as calcinhas também. Essas também com pezinho. Aí essa daqui, ó, é de gatinha. Olha que coisinha fofa. E latinho. Esse amarelinho aqui. Todos vêm com uma calça, tá? Esse amarelinho também de gatinho, olha. E ele tem um brilhozinho. Todas essas peças vêm tudo junto, tá? É 21 peças. Ó. Esse daqui de coelhinho. Mais uma calça igual. Todos vêm. Quem é mamãe sabe que as bebezinhas usam esses modelinhos de calça, né? Não tá achando que é tudo igual. O que você queria? Calça jeans pra recém-nascido? Ó, esse daqui. Qual é o nome do bicho? Flamingo. Acho que é Flamingo. 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 Flamingo é esse. É verdade. É Flamingo. E mais uma calça rosa. E mais uma calça rosa. E pra Júlia eu não vou abrir, né? Que eu vou dar de presente. Esse aqui eu venho a toquinha e lubrinha, né? E vem sapatinho também, tá? Então, esse é pra Júlia. Todas essas peças, se você fosse comprar só pra um bebê, é 21 peças em total. Aqui, eu dividi aqui pra dois bebês. Então, falando desse daqui, eu comprei no Mercado Livre. E eu vou só concluir o valor pra vocês. Ih, cadê o cabelo de presente? Eu vou só dar uma conferir aqui, pra se caso você se interessar e querer comprar pra o seu bebê ou para dar de presente. Ó, nesse 21 peças eu paguei R$118,50. Dei 21 peças, tá? Tudo isso? Tudo isso? É barato. Vai na loja comprar uma roupinha separada pra você ver quanto é que é. Não vai, não. Tá super barato. 21 peças. Vou usar as roupas que eu vou fazer. Vai comprar uma roupa. Uma separada uma da outra, você paga aí uns R$30,00 em cada uma, nas mais e inferior. Bom, vou abrir o próximo presente. Esse aqui é da Carolina. Que eu escolhi. Esse daqui vem em quatro peças, se eu não me engano. Três ou quatro peças. Ai, meu Deus do céu. Esse eu não abri, hein? Estou abrindo com vocês. Olha, eu ventei, hein? Faz dois dias que chegou. Ai, gente, só pra conversar. Olha esse ursinho. Que coisinha mais linda. Monta, se eu tivesse filho hoje em dia, na época que eu tive ele, se eu não tivesse a oportunidade. Se eu tivesse, olha... Não sabe, no caso não tem espaço. Opa, já ia rasgar aqui, ó. Não, não vou rasgar não, porque eu vou dar de presente. Se eu tivesse, gente, meu filho ia ser muito bem vestido hoje em dia, porque, assim, hoje em dia é muito mais facilitado você comprar roupinha de criança. É isso. E foto, vídeo, porque antigamente eu não tinha como. Eu não entendo coisa deles pequeno. É uma foto ou outra, e as que tinha ainda estragou. Nossa, que lindo. Ó, esse daqui vem um trocador. Gente, se liga nisso. Olha que coisa mais linda. É de princesa. Esse aqui é um trocador. Você coloca a criancinha, pode pôr no carrinho, pode pôr na cama pra você trocar ou levar quando você sai com a criança, pra não colocar a criança em qualquer lugar. A minha Carolina é chique. Ó, aí vem a bolsa maternidade. Ai, meu Deus, veja lá se a minha irmã tá saindo de lá com essa bolsa. Olha só, vem essa alça, tá vendo? E aí você coloca assim. Ai, meu Deus, quando eu estiver trazendo a Carolina pra casa? Quando eu estiver trazendo ela. Daqui, a Carolina, vamos fingir que é ela. Olha, gente, ai, meu Deus. Então, olha que coisa mais fofa, tá vendo? Também vem com as pérolas. E vem com esse ursinho mais fofo aqui, ó, de pingente. Tem mais, tá? Calma aí, deixa eu abrir o que está aqui dentro. Ó, ela vem com dois zíperes. Ela é uma mala, ela abre todinha, ó. Então vai facilitar a vida da mamãe. Olha que chique. Aí, essa é a mala da maternidade. E essa é pra você, quando você vai num postinho, quando você vai num lugar rápido. Não é assim, não, que eu lembro, ó. É, gente, azul. Aham. Ó, aí essa daqui, quando você vai na maternidade, também vem cheio de pérolas. Nossa, minha irmã vai pirar quando ela vem. Hoje ela vem pra tomar um café da tarde e eu já vou pra ela. Ó, também abre todinha, ó, pra facilitar a mamãe. Nossa, vem mais coisa. Vem. E esse daqui, ó, é pra você guardar a mamadeira. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí dentro. Não tem. É possível. Não tem, eu acho que não tem. Eu comprei três, era quatro. Aquelas bonecas russas. Aí não vem, tá vendo? E esse daqui é pra você guardar a mamadeira, né, pra manter a mamadeira uma maquete. Mas não é fofo. Fala a verdade. Olha que chique. Ai, eu tô apaixonada. Acho que eu vou arrumar um pra mim também. Eu só não arrumo porque aqui não cabe. Ó. Então, viu? É muito chique, né, gente? Fala a verdade. Enquanto for essa peripéria... Ai, é verdade. Agora que vem, ó, esse daqui tem um rosto, tá? Tem coisa aí. Não tem coisa aqui, não. Ó, segura aí pra me ajudar. Vamos ver as coisinhas. Vamos ver tudo. Gente, eu tô apaixonada com esse kit. E eu vou falar pra minha irmã. Quando não usar mais, me dá. Vai o quê? Tô brincando, gente. Claro que não. Só quando eu saio do carro. Ó. E vai demorar. Vai, mostra aí. Vai demorar muito. Ó, gente. Então vem tudo isso aqui. Trocador. Coisa pra guardar porta-mamadeira. Pra aquecer. E esses aqui. Olha o tanto de cor. Agora eu vou mostrar pra você o valor. Que eu não me recordo. Segurem nas poltronas. É. Mas vale a pena, ó. Se roupa já foi cara. Imagina se... A roupa não foi cara. 21 a peça. Comenta aí se vocês acharam a roupinha cara. Não é cara. Não, não é cara. Quem é mamãe que tá comprando as coisinhas agora sabe que não é cara. Mas tem filha não, tá? Deixa aqui. Claro. Gato dá menos despesas. Ó. Esse kit com quatro peças sozinhas. E tem várias outras cores. Tem pink. Tem cor rosê. Que é aquele rosinha puxado pro salmão. Tem azul. Várias cores, tá? Foi. R$169,40. Gente, isso não é caro. Se você comprar uma malinha dessa aqui, ó. Só uma dessa. Já é sempre pouco. Então no mercado livre eu comprei por R$169,40. Vou deixar o link do vendedor aí se alguém se interessar. Tá bom? Tem pra menino também. Agora vamos pra outro presentinho da minha Carolina. Aqui, ó. Ai! Foi pra lá, Júlia. Foi pra você que é. Muito cacertada. Foi pra você que é moscada. Eu comprei essa banheira gigante. Banheira gigante. Eu não sei como é que é uma banheira que é uma banheira que é uma banheira que é. Se é gigante, eu acho que não é. Não. Ela é... Ela vem com suporte pra mãe não precisar ficar baixando. Então, vamos abrir. Quer abrir? Vamos abrir agora. Ai, tão bom, né? Coisinha nova. Eu vou uma rosa, claro. Eu sou fã do rosa. Ó, tem que abrir a lateral. Você sabe que a Carolina vai ser fã de rosa? Porque você falou assim, não. Não, a Carolina vai ser bem joada. Ela vai adorar a rosa. Você vai abrir a criança? Ela vai sentar... Ela não vai querer nada que não seja rosa. Ela vai pegar... Eu não tivemos... Não, ó. Dá em frente. Ó, a impressão que der é que é pequena. Assim, ó. Né? Olhando assim. Mas não, gente. Se vem a banheira, eu sou forte. Tá vendo, Tia? Olha isso! Tia vai colocar uma rodinha ali. Meu Deus. Vamos lá. Eu vou tentar montar ela aqui, né? Porque... Não sei. Já vai abrir. Eu vou. Eu já também. Eu achei que você vai rezar. Se não... Ai, gente. Eu quero dar banho na Carolina já. É, pra que a criança põe ela. Olha como é que ela é, né? Isso que dá as coisas em diante. Não é? Isso aí. Ó, vem aqui pra você jogar lá fora. Vem uma mangueirinha. Aqui, ó. Aqui dentro vem esse daqui pra você tampar aqui. Vem a mangueirinha. Pra você colocar fora a água. Eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui só pra gente ver como quer. Se eu não conseguir, aí é só com o meu cunhado. Ou dê uma instrução. Não. Não, eu acho que é assim. Vai quebrar a instrução. Calma, calma. Só pode ser, ó. Aqui. Aí, ó. É assim. Até aqui o resto. Todo mundo tá aqui. É assim, sim. Não tem segredo. Aê! Gente. Nossa, só pra montar a banheira. Mas não precisa. É super, ó. Tô montando os pés. Só abrir. Os pésinhos. Aí eu vou abrir a instrução. Agora eu vou afastar vocês um pouquinho pra vocês conseguirem ver a banheira, tá? Ó. E aí põe a banheira aqui. Olha o segredo. Ah, meu Deus. Olha, gente. Pra prender. Esse aqui é pra... Aqui, ó. Vou mostrar aqui desse lado. Tá vendo? Tem essa fita. Aí aqui tem uma aberturinha na banheira. Que você vai passar aqui por dentro. Tá mais seguro pro seu bebê. Então, tá se mexendo. Ó. Viu? Aí fica segura a banheira aqui. Ó. Se a Anoa sabe fazer... Tem mangueira aí? Ah! Aqui, ó. Eu falei. Esse aqui, se vocês colocarem no banheiro, ó. Tá vendo? Só jogar água fora por aqui. Que legal, né? Aí esse daqui é pra tampar aqui, ó. Eu creio. Eu acho. Não sei. Tem que ler no manual agora. Isso que eu falei. Não, mas eu acho que é pra tampar aqui sim. Eu acho que não. Não? Vai tampar de novo. Não sei de onde é, mas deu nessa pra cima. Depois a gente lê e fala. Cadê? Tá aqui, lê. Também é a coisa. É assim. Você não precisa usar. Ah, não. É aqui. É aqui. Já achei, gente. Não é não. Aqui. Já achei. Aqui? É. Ó. Se eu não quiser usar essa mangueirinha, eu venho aqui e tampo o buraquinho aqui, ó. Aí não precisa jogar água fora pela mangueira. Mas, claro, que vai facilitar a sua vida, né? Você já deixa ela no banheiro e joga a vinha fora. Amei. Eu acho que a mamãe dela também vai amar, porque é a minha irmã. Agora, vamos ver quanto que foi essa banheirinha. 300 mil. Não, por isso não. A Catia aqui é pobre. Ó, gente. Imagina eu dando banho na minha menina, ó. Ah, mas que bom. Bonita, né? E fica numa altura boa, ó, pra mãe dar o banho. Adorei. Então, deixa eu ir lá conferir o valor aqui dessa banheirinha, se caso tiver uma mamãe aí interessada. Chuta, quanto que foi a banheira? 150. Não, errou. 160. Menos. 150. Menos. 150. Mais. 150. Menos. Mais. 129,90. Menos. 127,00. Mais um pouquinho. 128. Menos. Mas quanto que você acertou? 127,90. Mais onde? Você falou, gente, tem 27,00, o valor da mesma. Então, gente, essa banheirinha aqui ficou 127,90, junto com o suporte. Então, eu achei, assim, super barato. Tudo, todas as compras foram feitas no Mercado Livre. A minha irmã ainda não viu, né? Ela só viu a caixa embrulhada, mas eu não abri pra ela. E eu vou deixar o link aí de todos os vendedores, tá bom? Se alguém se interessar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Nô? Desse vídeo de compras. Eu vou mostrar pra vocês quando o quartinho dela estiver pronto, tá? Minha irmã deixou. Quando tiver já o bercinho, tudo. Vou mostrar as outras roupas que ela ganhou das outras pessoas, que a mamãe dela comprou. Tá bom? E o canal já tem caixa postal. Se você quiser mandar alguma coisinha pra Carolina, será bem-vindo. Pra mim também? Não, pro Nô não. Pra onde eu tô pegando. Tô precisando de roupa? Olha lá, com a mão de cepidão. Meia também é boa. Ah, nossa. Aí, ó. Que patrocínio noa com meia. Então tá bom, gente. Muito obrigada por você estar comigo até aqui. Já se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Se quiser mandar brinquedo também, eu tô acertando. Você já tem desatuando? Ida. Tá? Vou deixar a caixa postal aí do canal linkada aí embaixo também. Se você quiser mandar uma cartinha pra mim ou uma cartinha para o Noa, tá bom? Será muito bem-vindo aqui. E já deixe bastante like nesse vídeo que já terá próximos vídeos com mais coisinhas da Carolina, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Bom, esse aqui é um cafezinho da tarde. Fiquei preparado para a minha mana. Olha o bolinho. O Fábio fez o bolo. É um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. A cobertura eu que fiz. É um cafezinho. Vai ter um leitinho se ela quiser. Aqui tem mortadella. E ela vai vir receber os presentinhos da Carolina que tá ali. Eu já mostrei pra vocês. Ela não vai aparecer, tá? Só tô mostrando o que tem aqui pra recebê-la aqui. Neste domingo à tarde. Bem gostoso. Um cafezinho da tarde com a irmã e com a família. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.